Muito boa tarde a todos e a todas, hoje sem os constrangimentos técnicos de ontem, muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso interesse em participar neste ciclo de webinars, hoje é o segundo webinar deste ciclo de 13, o webinar promovido pela equipa do arquivo.pt, que creio que a maioria dos participantes que aqui está já conhece de ontem, isto porquê? Porque, ao contrário do que comunicámos com todos através de e-mail, a sessão acabou por ter lugar, porque entretanto foram resolvidos os problemas técnicos que impediam, pura e simplesmente, a realização da sessão. Portanto, a dada altura a equipa do arquivo.pt verificou o que fazer e, portanto, optou e bem por manter a transmissão da sessão, ainda que numa versão um bocadinho mais compactada. Para todos os que não puderam assistir, há duas hipóteses. A sessão foi gravada e, portanto, vai ser partilhada pela equipa do arquivo.pt durante a sessão de hoje, através dos links que serão colocados no chat e também através da possibilidade de participar numa nova edição deste webinar, que será depois numa data aqui que a equipa do arquivo.pt dará. Portanto, quem tiver interesse em revisitar através da gravação ou de participar em direto, poderá fazê-lo. Pelo sucedido, as nossas desculpas, esperemos que compense agora o tempo que estão aqui connosco e que os próximos webinars decorram sem problemas. Eu, muito brevemente, para não roubar tempo aqui à equipa do arquivo.pt, começaria só para recordar que este ciclo é da iniciativa da própria equipa do arquivo.pt, que tem desenvolvido alguns projetos com a Direção-Geral de Património Cultural e, nesse âmbito, transmitiu-nos a sua vontade de alargar a colaboração com a DGPC, abrangendo a área dos museus, portanto, podendo divulgar quer o serviço, quer as ferramentas existentes para a preservação da memória digital, também dos museus, portanto, a área dos museus. E nós acolhemos, desde o início, com muita expectativa e cientes de que, sendo a presença online dos museus tão importante para a comunicação com os seus públicos, que seria uma matéria que, de facto, acabaria por ter o seu interesse, todo ou em parte, para as suas equipas. Portanto, parece-nos fazer sentido esta cooperação com o arquivo.pt, por um lado para sensibilizar os museus para a importância da temática e depois também para dar ferramentas para o fazer, nomeadamente para preservar a sua própria memória institucional, o que faz todo sentido, sendo os museus também, por definição, casas de memória. Como sabemos, durante esta longa pandemia foram vários os museus que aproveitaram para reconfigurar ou mesmo para relançar os seus próprios websites, tornando-os mais acessíveis e interativos. Alguns destes projetos contaram mesmo com o apoio do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, que é o Pró-Museus. Outros, também sabemos que outros museus, que a presença de outros museus na web está ainda muitas vezes associada ou incluída nos websites das suas páginas, portanto, das suas tutelas, não é verdade? Aguardarão ainda por websites autónomos, mas seja como for, seja numa perspectiva retrospectiva ou para preparar uma mudança futura, pareceu-nos que seria oportuno, de facto, dar a conhecer as ferramentas que existem para poder também acessar este caminho de preservação da memória digital. Como terão visto no programa, e portanto sintetizando, ele é composto por três webinars, hoje estamos aqui no segundo, e terminaria, antes de passar aqui a palavra à equipa do arquivo.pt, com uma informação de ordem prática e um pedido. A informação é neste sentido, está prevista a emissão de certificados de participação, portanto, quem depois quiser é só enviar-nos um e-mail, aquele e-mail geral de formação RPM, o meu colega João Fernandes depois fará também o favor de relembrar aqui no chat esse e-mail, nós emitiremos esses certificados de participação. O pedido é este, no final da sessão vai ser também disponibilizado um formulário de avaliação, que nós pedíamos só mais um ou dois minutos depois da vossa paciência e da vossa atenção, com o objetivo de o preencherem e submeterem. Para nós é muito importante, são muito importantes estes instrumentos e pedimos, de facto, a vossa disponibilidade para esse efeito. O meu colega também João Miguel Fernandes ficará no final a apoiar eventuais questões que possam surgir sobre o preenchimento. É muito simples, mas de qualquer das formas, há sempre dúvidas e nós cá estamos também para ajudar. Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença, o vosso interesse, a vossa participação e a paciência também com estes constrangimentos técnicos que tivemos. Agradecer muito a iniciativa e toda a colaboração da equipa do arquivo.pt e passar a palavra. Então, aos colegas, não sei, agora talvez o engenheiro Daniel Gomes, doutor Ricardo Basilo, ou então já o próprio orador, doutor Pedro Gomes, a palavra é vossa. Muito obrigada. Posso só dizer olá a todos e agradecer mais uma vez esta oportunidade. E, sem mais longa, penso que podemos passar a palavra ao Pedro Gomes para que ele comece a sua apresentação. Força Pedro, o microfone é teu. Obrigado Daniel. Vou aqui partilhar aqui o meu ecrã. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, estamos a ver o ecrã. Ok. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Gomes, faço parte da equipa do arquivo.pt e sou responsável pelas recolhas dos websites no arquivo.pt. E vim aqui apresentar o segundo webinar, bem publicar para bem preservar. Antes de começar este webinar, queria apenas fazer aqui um pequeno resumo do primeiro webinar para as pessoas que estiveram cá ontem e, se calhar, alguma introdução ao arquivo.pt para quem não teve o primeiro webinar. Gostava apenas de começar com a primeira frase, que é 80% das páginas da web desaparecem ou mudam passado apenas um ano. Cada vez mais as pessoas estão a fazer mais conteúdo na web do que noutras plataformas. E, como nós também temos bibliotecas para preservar nossa memória em papel, é necessário também uma ferramenta para preservar nossa memória da web. E foi por isso que foi criado o arquivo.pt. O arquivo.pt é um arquivo da web, um arquivo digital da web portuguesa e de interesse português e tem várias ferramentas. Uma delas é, é possível pesquisar textos. Como é o caso, alguém pode pesquisar José Seramago e encontra resultados que podem ser úteis à sua pesquisa. Também é possível pesquisar imagens. Podemos também pesquisar aqui também por José Seramago e vemos resultados de imagens preservadas dentro do arquivo.pt. Como também podemos ver o histórico do endereço, como é o caso do exemplo do patrimonio cultural.pt. Que nós temos versões desde 2013 até aos dias de hoje. Algo também interessante analisar no arquivo.pt é a evolução da página ao longo do tempo. Vocês conseguem ver do vosso lado esquerdo a versão arquivada de 2013 do patrimonio cultural.gov e do vosso lado direito conseguem ver a versão que está atualmente disponível na internet. E podem ver a evolução que houve nas imagens, na estrutura da página e como a internet foi evoluindo. E agora gostava apenas de explicar um bocadinho o funcionamento do arquivo.pt. O arquivo.pt tem três grandes processos. O primeiro é a recolha da informação, a recolha dos websites. Depois temos um processo de armazenamento e processamento da informação. E por fim, temos o processo de reproduzir os conteúdos armazenados ao utilizador. Neste webinar vou apenas focar-me aqui na parte da recolha. Que a recolha é feita através de um robô de software. Ou seja, é um programa de software que faz a recolha por nós. E este robô, posso representá-lo como esta aranhinha que vocês podem ver aqui no ecrã. E ele simplesmente recebe um website e vai guardar esse website na sua fila. Então o que é que ele faz? Ele recebe um website, neste caso recebeu o site.pt barra index.html e vai processar essa página a ver se existem outras páginas. E neste caso ele guarda esta página e diz que encontrou o log.gif e também encontrou about.html. E quando ele encontra estes conteúdos, ele guarda numa fila para depois guardá-los numa segunda iteração. Passando agora à segunda iteração, ele guarda o log.gif e também vai fazer o mesmo processo para o about.html. Vai guardá-lo e vai ver se existem outras páginas dentro do about.html. E neste exemplo, ele encontrou o contactos e a localização. Que depois, todo este conteúdo é guardado dentro do arquivo.pt. E por fim, depois de guardarmos os conteúdos, fazemos a reprodução das páginas. Contudo, nem sempre corre bem. E existem páginas que não são bem preservadas. Como neste caso, este exemplo do diário de notícias. Não, peço desculpa do público. Que não ficou bem guardada por falta de elementos. E aqui neste webinar vou apresentar sete recomendações para publicar informação preservável. A primeira recomendação é identifique corretamente a data de publicação. O arquivo .pt grava páginas que estão na live web no momento em que é gravado. E neste exemplo que vocês podem ver é uma notícia do observador sobre o Charles Herdoux, o ataque em França. E podem ver que nesta notícia não existe nenhuma referência à data de publicação. apenas é referido que está atualizada, mas não diz quando é que foi publicada esta notícia. E como podem ver, o arquivo .pt só conseguiu guardar esta página dia 8 de janeiro de 2015. Contudo, este ataque ocorreu dia 7 de janeiro. Ou seja, se uma pessoa quiser fazer um trabalho de investigação no arquivo .pt, não sabe se esta notícia foi dia 7 de janeiro, no dia do próprio ataque, ou se foi uma notícia posterior ao ataque. Por isso, é sempre recomendado identificar corretamente a data de publicação, como é o caso do site do Diário de Viseu, em que existe várias referências à data de publicação das notícias. A segunda recomendação é que use corretamente o protocolo de exclusão de robôs. Este protocolo é uma ferramenta que os donos dos websites têm para falar com os robôs de software. E o que é que é este protocolo? Este protocolo é para... são normas que os robôs devem seguir quando estão dentro do vosso site. E como é que nós podemos definir este protocolo? É simplesmente um fecheiro de texto que está no vosso site. Neste exemplo eu usei o exemplo da Câmara de Lisboa, que é o endereço lisboa.pt e nós acedimos a este protocolo através do link lisboa.pt barra robôs.txt. E é simplesmente um fecheiro de texto com normas que o robô deve seguir. E normalmente os robôs bem comportados seguem estas normas à letra. O que é que diz este fecheiro de texto? Isto diz que qualquer agente, qualquer robô de software, qualquer robô, não permite ir a este endereço, ao type, e também não permite ir ao type 3.src. Então está a dizer ao robô que nós não permitimos que o robô entre dentro desta página, ou dentro desta pasta. Isto dá alguma liberdade às pessoas que são donas de websites, de fazer restrições ou não aos robôs de software. E também tem outras ferramentas, como o caso do sitemap, se eu for dizer para português, é o mapa do site, onde tem o mapa do site, neste caso da Câmara de Lisboa. Então o que é que o nosso robô de software faz? Ele primeiro acede a este fecheiro, memoriza quais são as regras que deve seguir e que não deve seguir. E só depois, numa segunda fase, é que vai recolher a página, neste caso a Câmara de Lisboa. Um exemplo que eu queria dar é do site do Diário de Notícias, como era em 2016. Como podem ver, tem imagens, tem estrutura, tem texto. Contudo, quando fomos ver a pressão preservada no arquivo .pt, faltavam elementos. Faltavam as imagens, as cores, o dinamismo da página. E depois, depois de uma investigação feita por nós, conseguimos perceber que o protocolo de exclusão de robôs do Diário de Notícias estava mal configurado. Como podem ver aqui, no canto inferior direito, o protocolo de exclusão de robôs não permitia que o robô de software acedesse às pastas de scripts e CSS. O que é que são estas pastas? Explicando assim muito brevemente. Um site é feito de código e existem três grandes componentes de um site. É o HTML, onde está aqui este texto, que nós conseguimos guardar. Depois temos os scripts, que é onde as pessoas do site conseguem fazer as animações das imagens, as imagens a pular. E depois temos o CSS, que é onde as pessoas do site colocam as cores. Por exemplo, as notícias eram um botão com a cor azul. E eles colocam neste fecheiro a cor azul, para definir este botão. Como nós não conseguimos aceder a estas pastas, nós não conseguimos recolhê-las. Isto é um ponto negativo para a preservação do website. Contudo, não é só para a preservação do website. Eu aqui também tirei um excerto do blog da Google, que diz que não permitir a recolha dos fecheiros JavaScript ou CSS, através do fecheiro robots.txt, ou seja, através do protocolo de explosão de robôs, afeta diretamente a renderização e indexação dos conteúdos do site, o que pode resultar num baixo ranking de pesquisa. O que é que isto quer dizer? A Google também tem um robô de software e ela vai aos sites perceber se os sites estão a ser bem tratados ou não. Se ela vê que não consegue aceder às imagens, não consegue aceder a alguns componentes, a Google pensa que este site está a mal cuidado, logo vou baixar o ranking de pesquisa. Por exemplo, se alguém pesquisar por património cultural, o site do governo provavelmente pode aparecer numa posição inferior se não tiver estes elementos. Por isso, isto é um alerta para todos nós que temos websites. Outro exemplo que eu queria mostrar é também da Bayon, que também está dentro da FCCM e da FCT, que como podem ver, nesta versão preservada de 2009, existem falhas aqui nas imagens. Aqui uma falha, muitas falhas de imagens. E nós também tentámos perceber qual foi o problema da recolha, da preservação deste website e concluímos que muitos websites são feitos através de sistemas de gestão de conteúdo, como no caso do WordPress, o Druva, o Joomla, entre outros. E estas plataformas já têm a exclusão de robôs pré-definida, para dar menos trabalho ao utilizador. E como podem ver aqui, neste fecheiro da exclusão dos robôs, diz aqui, desallow images, ou seja, não é permitido aceder às imagens. E foi esta linha que levou a que nós não conseguíssemos recolher e preservar as imagens do site de Bayon.pt. Nós tentámos desenvolver este problema e conseguimos recuperar muitas das imagens deste website. Contudo, como podem ver, nem todas conseguimos recuperar. Por isso, se quiserem permitir o acesso ao arquivo.pt para recolher devidamente o vosso website, basta colocar naquele fecheirinho de texto, este texto. User Agent, arquivo, traço, web, crawler, desallow, vazio. Isto vai permitir que o arquivo.pt preserve corretamente o vosso website. Outro exemplo que eu também queria mostrar é que, por exemplo, o caso do patrimonio cultural.gov.pt não tem este protocolo definido. Não é mal, não é bom, mas acho que devia ser definido para que os robôs tenham a percepção do que podem ou não fazer no vosso website. Passando agora para a terceira recomendação, que diz que utilize o endereço para cada conteúdo. Agora, muitos dos websites que são agora criados têm informações escondidas atrás de formulários, como é o caso do ISCTE. Se nós pesquisarmos por bolsas, vamos conseguir aceder a vários documentos, a vários PDFs. Contudo, um robô de software não faz pesquisas, não interage com o website. Por isso, nós não conseguimos recolher esta informação, estes PDFs. Estes PDFs nunca vão ser privados no arquivo.pt, por causa dos conteúdos estarem escondidos nos formulários. Como é o caso do exemplo que eu tinha mostrado anteriormente, da nossa arminha, que quando chega ao formulário, já não vai ter que conseguir acesso a estes conteúdos. Por isso, uma recomendação que nós damos é que façam o mapa do vosso site. O que é que é o mapa do vosso site? É simplesmente uma página que mostra todos os conteúdos do vosso website. Isto vai melhorar a preservação do vosso website, por parte, neste caso, do arquivo.pt. Vai melhorar a usabilidade das pessoas. Porquê? Existem pessoas que fazem queries ao vosso website e não conseguem encontrar a informação que pretendem. E com este mapa do site, vocês vão ajudar essas pessoas que não conseguem utilizar as palavras corretas a encontrar a informação que eles necessitam. E, por fim, também vão melhorar o vosso ranking do vosso site, porque a Google também vai ter acesso a esta informação. Isto é como se fosse três vitórias. A vitória de preservar bem o vosso website, a vitória de as pessoas que estão no vosso site terem uma melhor experiência dentro do vosso website e também por parte do ranking da Google. A quarta recomendação é mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo. A quebra do histórico, devido à mudança de endereço, pode provocar quebras na história, por exemplo, no arquivo.pt. Existem sites que mudam de domínio, mudam de nome, e este histórico perde-se ao longo do tempo. E isto pode ser... pode não ser benéfico para alguns websites. Por exemplo, temos aqui uma notícia do Cavaco Silva, de 2007, em que referia aqui a foto do dia que estava a apontar para o público.clicks.pt. Este site já não está em cima, era o antigo domínio do público.pt e agora dá um erro muito feio ao utilizador. Então, o utilizador queria ir ao público e não conseguia. Como é que nós podemos resolver esta situação? Basta apenas fazermos um rederecimento da página. Ou seja, tenho aqui um exemplo da Câmara de Lisboa, em que a Câmara de Lisboa, antes, era designada por cmm-lisboa.pt e agora é lisboa.pt. Contudo, este domínio também foi rederecionado para lisboa.pt. Ou seja, todas as citações ao câmara-lisboa.pt vão sempre rederecionar para lisboa.pt. Isto torna o vosso site com muito mais acessos de utilizadores antigos. Outra recomendação que eu dou é manterem o vosso domínio, porque a internet está cheia de hackers que podem criar o vosso domínio para coisas maliciosas. Um dos casos que eu quero aqui mostrar é do Viva Praia, que era um site muito conhecido em 2005, que tinha todas as informações das praias, das bandeiras azuis, de como é que nós devemos comportar-nos na praia, proteções na praia, como nós devemos comportar-nos no mar, entre outras informações bastante úteis. Contudo, este domínio deixou de ter suporte por parte da instituição e eles próprios venderam o seu domínio. E ao venderem o vosso domínio, qualquer pessoa na internet pode comprá-lo. E foi o que aconteceu em 2021. Uma empresa chinesa comprou este domínio e agora tem o seu website alojado aqui a querer vender em máquinas de produção industrial. E aqui conseguem ver a diferença na mudança de categoria, na mudança de domínio. Este aqui é um exemplo simples, mas imaginem que agora o património cultural .gov.pt vendia o domínio e, por exemplo, uma empresa de pornografia comprava o domínio. Porque aquele domínio tem tantos acessos, porque o património cultural é uma entidade bastante reconhecida e alguma pessoa podia comprar para fazer um site malicioso. por isso nós sempre recomendamos que mantenham os vossos meninos antigos. Na quinta recomendação é utilize formatos adequados para a preservação. Antes, há uns tempos atrás, era muito utilizado o Flash. O Flash era uma ferramenta que todos os websites tinham e que era necessário sempre instalar novas versões na parte do utilizador. Havia pessoas que não conseguiam instalar e aparecia sempre esta mensagem estranha e feia que é esta ferramenta já não é suportada e havia sempre esta há pessoas que conseguiam aceder outras pessoas que não conseguiam aceder e não era bom para o utilizador ter estas mensagens de erro. E já em 2000 uma pessoa chamada Jack Nelson que é quem inventou o conceito de usabilidade na internet já em 2000 ou seja há 22 anos atrás já aí dizia que esta ferramenta o Flash quebrava os princípios fundamentais de interação na web. E como agora sabem a Google já veio a público a dizer que já não vão suportar mais esta tecnologia e os websites com esta tecnologia vão ser encerrados. Por isso nós aconselhamos que escolham formatos com condições de licenciamento que permitem sua utilização normas emitidas por um organismo oficial o W3C que é o www consórcio escolham formatos documentados abertamente através de uma especificação pública e que sejam lidos e escritos por múltiplas plataformas software incluindo código aberto e claro que sejam amplamente usados pela comunidade que tipo de formatos podemos utilizar é o caso do HTML o Open Document Text o PDF o PNG para imagens o JPEG para imagens e para o vídeo a extensão AVI Outras ferramentas que não são tão adequadas para a preservação são por exemplo Microsoft Word em que o dono é a Microsoft o caso do Flash o caso do Photoshop e no caso do vídeo também o Windows Media e o vídeo A sexta recomendação é utilize metadados para descrever os conteúdos Aqui neste exemplo que eu queria vos mostrar é uma página já de 1997 que está bastante bem redigida é interessante de ler mas nós não conseguimos perceber quem é que é o autor desta publicação qual é que é a data de publicação não temos nenhuma informação e se alguém está a fazer algum trabalho de investigação não consegue perceber se esse conteúdo é figo digno ou não por isso nós consideramos que é fundamental as pessoas colocarem metadados nas suas publicações e nos seus websites como é que o podem fazer podem utilizar o Dublin Core que é um esquema muito usado de metadados que ajuda a descrever os vossos objetos as vossas páginas as vossas imagens os vossos vídeos e aqui um exemplo que vocês podem colocar no vosso website aquelas pessoas que têm um bocadinho mais de informação de documentação técnica em que podem colocar estas tags em que o criador foi Daniel Gomes a data criada foi 2009 de agosto e a data modificada foi em 2009 em novembro esta informação resume e enriquece os seus conteúdos dos vossos websites como é que vocês podem fazer isto no Wordpress sempre que vocês por exemplo adicionam uma imagem têm sempre por baixo a possibilidade de adicionar estes metadados como é o caso do texto alternativo uma legenda e a descrição da imagem e esta informação é fundamental para para as pessoas perceberem o que é que esta imagem significa e também os computadores consomem esta informação um dos exemplos que utiliza estes metadados é por exemplo a pesquisa de imagens porque quando o utilizador pesquisa por um texto ele está à espera de uma imagem mas como sabem é muito difícil comparar texto com uma imagem porque a imagem é complexa é pesada por isso o que é que nós fazemos o arquivo .pt e também a Google é comparar texto com a descrição da imagem vocês podem ver neste exemplo quando eu pesquiso pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa aparecem António Costa como Medina porque a descrição destas imagens tem como texto presidente da Câmara de Lisboa outra ferramenta que também usa estes metadados são ferramentas de leitura de sites como sabem existem pessoas que têm dificuldades visuais e que utilizam ferramentas que leem o website à pessoa esta é uma delas em que passa pelo vosso website e faz uma transcrição do vosso website para texto que depois lê ao utilizador com dificuldades visuais e lê estes metadados das vossas imagens como por exemplo por fim queria apenas apresentar a última recomendação em dois passos o primeiro passo é sugir o site para ser preservado em que existe um formulário gratuito e simples em arquivo.pt barra sugerir em que vocês podem sugerir um website para ser preservado sempre que é criado ou descoberto e o arquivo.pt faz recolhas trimestrais ou até mesmo diárias do vosso website consoante o próprio website porquê que é importante sugerir o vosso website porque também ajuda a vocês publicarem corretamente a informação na internet porquê? porque o arquivo.pt também tem uma outra funcionalidade que é o arquivo.pt 404 que é quando uma pessoa vai ao vosso website à procura de uma certa determinada informação e encontra uma página a dizer página não encontrada por favor tente novamente estas ligações são ligações quebradas do vosso website são referências ao vosso website que já não existem vocês ou reformularam o vosso website ou mudaram de domínio e estas ligações são perdidas então o que esta ferramenta faz é coloca um pequeno script na vossa página de erro e diz ao utilizador que se o arquivo.pt tem esta página guardada vai colocar um link na vossa página que é o caso aqui do site de FCCN em que diz que olha esta página já não existe mas o arquivo.pt guardou esta página e pode aceder através deste link ao clicar neste link é redirecionado para a página preservada e esta nova ferramenta vai ajudar aos vossos websites a que não tenham ligações quebradas assim o utilizador quando vai ao vosso website sabe que está a ser bem tratado sabe que as coisas que não estão no vosso website estão em outro lugar e que não fica frustrado por não encontrar informação outra 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 situação benéfica que é preservar o vosso website é em caso de ataques informáticos hoje em dia só se houve nas notícias ataques informáticos cibersegurança e em que os os atacantes atacam os sites e bloqueiam o seu acesso e caso isto aconteça em algumas das vossas instituições vocês podem sempre ir ao arquivo.pt buscar informações buscar imagens que tenham sido alto de ataques buscar páginas que tenham sido alto de ataque e é uma ferramenta bastante útil nestes casos caso vocês também não tenham não tenham caso vocês tenham websites que já não tenham não tenham sido atualizados há bastante tempo não não abandonem esse domínio podem sempre colocar esse domínio no arquivo.pt barra memorial que é uma ferramenta também pública e gratuita que vocês podem pôr o vosso website que já não é utilizado e fica dentro do arquivo.pt em que vocês simplesmente redirecionam o domínio para o arquivo.pt e este site esta informação não será perdida este é o caso do MIG que é a agência para a ciência do conhecimento que as suas funções transitaram para a FCT e que o domínio mantém-se ainda disponível longe na Google por exemplo e que o site redireciona para o arquivo.pt Por fim também podem vocês arquivarem o vosso website com as ferramentas que o arquivo.pt disponibiliza por exemplo sempre que vocês estão a navegar no arquivo.pt e veem que existem conteúdos que não estão bem preservados vocês podem completar a página tentar completar a página em que vocês veem que aqui não há umas imagens clicam em menu e depois clicam em computar página e o que é que o arquivo.pt faz? Vai a outros arquivos da web e vai à internet ver se consegue resgatar estas imagens para serem guardadas no arquivo.pt e isto faz com que exista uma curadoria colaborativa entre a comunidade e o arquivo.pt Outra ferramenta que nós lançámos este ano é o SafePage Now que é gravo páginas no arquivo.pt em que vocês podem gravar as vossas páginas no momento em que estão a vê-las por exemplo vocês vão ao arquivo.pt clicam em menu e vai aparecer aqui uma opção gravar página que os vai levar para esta página depois vocês podem colocar o vosso domínio do vosso website neste caso eu escolhi o patrimoniocultural.cof.pt e clicar em gravar isto vai-vos levar à página do próprio património cultural e no momento em que vocês estão a vê-la o arquivo.pt está a guardá-la depois basta apenas clicar no botão concluir e a gravação fica concluída e salva no arquivo.pt fazendo agora aqui um pequeno resumo do que foi dito aqui neste webinar recomendações para evitar problemas de preservação primeiro identifique corretamente a data de publicação uso corretamente o protocolo de exclusão de robôs uso o endereço para cada conteúdo mantenha o endereço ao longo do tempo utilize formatos adequados para a preservação publique metadados para enriquecer os seus conteúdos e por fim preserve a informação para finalizar eu queria apenas mostrar algumas ferramentas para avaliar se o vosso website é ou não preservável tem por exemplo a ferramenta também é gratuita que é archiveready.com em que conseguem ver qual é que é o rating do vosso website em termos de metadados da acessibilidade e de outros parâmetros e como já tinha mostrado anteriormente o site do Diário de Notícias tem um problema em relação às premissões do protocolo de exclusão de robôs que vai provocar uma dificuldade na acessibilidade por fim a memória digital é património a informação publicada é valiosa e nós todos temos a responsabilidade de a preservar o arquivo .pt tem um prémio anual que todos os anos lançamos uma nova edição neste caso neste ano já foi já aconteceu e vocês podem ganhar até 10 mil euros caso façam um novo projeto utilizando como fonte o arquivo .pt e depois se ganharem também o prémio é dado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e queria agora concluir com este slide caso tenham alguma dúvida podem sempre encontrar contacto connosco com este e-mail contacto arroba arquivo.pt caso tenham dúvidas sobre este webinar também temos uma página descritiva deste webinar em arquivo.pt recomenda e obrigado por assistirem e aí tchau O que é isso?